Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimento pra você. Antes de entrar no vídeo de hoje, eu gostaria de te lembrar a se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito ainda, e também clicar no sininho que tem aqui embaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o investidor otário. Quem é o investidor otário? Na verdade, não existe o investidor otário. Existe algumas coisas que não estão só no mercado financeiro, mas que normalmente se constituem ofertas enganadoras que em vários momentos na vida a gente pode acabar caindo em uma delas. Então a ideia é alertar pra esse tipo de coisa. Uma das coisas principais que existem nesse processo de iludir pessoas e arrancar dinheiro das pessoas de maneira completamente covarde e sem nenhum tipo de escrúpulo são aquelas pirâmides financeiras que a gente, todo mundo já viu, alguma já conheceu. E talvez muita gente já participou. Eu já participei de uma com 14 anos e o resultado foi que eu perdi o dinheiro, que eu peguei emprestado com a minha mãe. Então, aquele tipo de coisa acontece, normalmente ela vem floreada com uma promessa de algo extremamente inovador, de algo que vai revolucionar o mercado, de algo que você vai estar na vanguarda de um determinado nicho de negócio que vai mudar a sua vida perfeitamente, você vai ganhar carro, casa, viagem, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso acontece de tempos em tempos. Aí acaba, aí um monte vai ser preso, não sei o que lá, aquela confusão, aquilo vai e para, e para e acaba no mercado. Passa um tempinho, aquilo volta. E aí, de novo, as pessoas vão lá e entram naquele negócio e dão dinheiro e perdem o dinheiro, e não sei o que, sempre, sempre, de tempos em tempos acontece aquilo ali. E por que acontece aquilo ali? Porque essa picaretagem, ela vai e volta, ela tem ciclos, né? Ela, de tempos em tempos, ela vai. E aí, o que é importante? O importante é que, às vezes, a pessoa que entra nesse processo, ela tem um aprendizado, você tem que ter um aprendizado. Se você se depara com isso uma vez e entende qual é a dinâmica do negócio, pô, não é possível que você vai cair duas ou três vezes nessa mesma coisa. Então, tudo isso acontece por uma coisa que é culpa de nós mesmos, que é o seguinte, o gancho em que a gente sempre é fisgado, que fisga ou desavisado, qual que é? É a ganância. É a ganância e o ego. É isso que faz a gente, pô, beleza, ou enxergar uma coisa maravilhosa, querendo acreditar naquilo ali com todas as suas forças, e aí, beleza, nada vai te mudar daquilo. Você fica cego e vai entrar naquilo ali. Então, sempre, sempre, o controle que você tem sobre a sua ganância e o seu ego vão te ajudar nesse processo. Porque a ganância, porque você quer ganhar mais, e o ego, porque você vai se sentir um cara importante, valorizado, blá, 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 e não sei o que e tal, que vai usufruir da vida, aqueles papos todos cheios de figura bonita, de foto no Taiti, com barco, não sei o que. É sempre essa mesma conversa, né? Então, vai mudar. Quando você olhar muita foto no Taiti, nas lanchas, no Jets, que tal, você já entende que o processo é esse. E aí, existe isso no mercado financeiro? Cara, tem isso também no mercado financeiro. Existem produtos no mercado financeiro que o cara vai, bota uma embalagem bonita, lindíssima, usa um argumento assim, ah, esse produto é um produto mais sofisticado. Pô, pensa bem. Você quer comprar um produto sofisticado? Pô, eu sou sofisticado, então eu quero um produto sofisticado. Então, me dá esse produto aí, né? Não sei nem o que significa, qual é o risco daquele troço, mas é sofisticado, pô, quero ser sofisticado também. De novo, entra o ego aí. Então, esse tipo de armadilha, ela é utilizada em venda de qualquer coisa. Então, às vezes, você tem... Lógico, eu dei um exemplo de coisas completamente legais, e tô dando exemplo de coisas que são legais, mas que te atraem por esse tipo de coisa também. Então, quando você tem um produto sofisticado, né? Ou quando alguém te oferta, ó, falando, eu tô te ligando aqui, porque, pô, tem um produto aqui sofisticado que nós estamos oferecendo para um grupo de clientes, balela, meu irmão, balela. E aí o seguinte, e aí você se sente importante. Pô, você é um investidor importante, produto sofisticado, o cara me liga e tal, tal, tal. Então, normalmente existe uma tendência à complexidade também, tipo assim, ah, é um produto complexo que tem isso, que tem aquilo outro, que vai fazer você colocar 15 mil e sair com 5 milhões. Meu irmão, não viaja, não viaja. Então, por que que essas coisas, elas sempre têm uma complexidadezinha, não é uma coisa tão simples assim? Porque a complexidade é que faz aquele negócio parecer ser verdadeiro. Então, a complexidade ou a desculpa daquilo é sempre uma coisa que faz parecer aquilo, a coisa mais linda do mundo. E você ouve aquilo e fala, nossa, que coisa linda, que coisa complexa, que coisa sofisticada. E aí você vai cair naquilo que a gente fala, que eu já falei nos vídeos, até parei de falar nos vídeos, mas que é o canto da sereia, bicho. A sereiazinha vai lá na pedra, começa a cantar, começa a cantar, o cara vai com o navio pra lá, o que vai acontecer? Você já sabe da história, né? Então, é muito importante você ter essa sobriedade na hora que você se deparar com ofertas milagrosas. Porque nas ofertas milagrosas, certamente alguém vai ganhar dinheiro, alguém vai com toda certeza, tá? E pode ser que não seja você, tá? Então, isso tem muito a ver com um conceito, até daquele filme Wall Street, né? Tem os dois, né? Tem o Dinheiro Nunca Dorme, que é de 2011, né? E tem o Podericobista de 87, que eu recomendo, você vê, o de 87 e depois esse, é legal, que tem o Gordon Gekko, que é o personagem central, quando ele fala do risco moral, né? E aí, eu tava pensando sobre o risco moral pra poder falar sobre esse vídeo aqui, nesse vídeo pra você, e aí eu dei uma googleada lá e achei uma resenha na internet e peguei o parágrafo, assim, na íntegra que eu achei, e vou ler pra vocês exatamente esse parágrafo, tá? E embaixo, na descrição do vídeo, lá tem, vou colocar o link de onde eu vi pra dar o crédito para o autor, obviamente, né? Então, olha só que interessante. Vou começar aqui, abre aspas. A ganância é citada como o fator principal que estava fazendo o mercado de títulos hipotecários de imóveis dispararem e as consequências que isso traria para os Estados Unidos, que foi a boa lei imobiliária, né? O filme fala também do significado do risco moral, e agora ele define aqui, que é quando alguém pega o seu dinheiro e não assume nenhuma responsabilidade por isso. No final das contas, aí, fecha aspas, agora eu digo pra você, no final das contas, quando a conta chegar, a conta chegar, o prejuízo chegar, você tem que lembrar o seguinte, essa conta vai ser só sua. Portanto, a dica que eu dou em toda vez que você olhar coisas mirabolantes, coisas que aparentemente facilitam a sua vida e vão te fazer se sentir o espertão, fica esperto, fica mais esperto do que o espertão, tá? Porque o espertão pode dançar. Então, mantenha a sua cabeça nas nuvens, no sentido de manter seus sonhos, manter as suas ambições, porque isso é tudo natural, é tudo bom, é tudo gostoso da gente caminhar nessa trajetória, mas mantenha a sua cabeça nas nuvens pra esses seus projetos pessoais, que você quer realizar, mas sempre, 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 os pés precisam ficar no chão, senão você vai entrar numa enrascada, beleza? E eu não quero que você que tá no meu canal, vendo eu falar um monte de coisa, há não sei quanto tempo, caia nisso aí, porque aí eu vou me sentir pessoalmente frustrado por isso, porque eu não vou ter cumprido a minha missão de te alertar sobre essas situações, ok? Então, era essa a dica que eu queria deixar no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de clicar no sininho aqui abaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo e entrar no blog de valor.com.br e cadastrar o seu e-mail pra receber as minhas notificações. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.